Música Vou tentar ser o mais sucinto possível, por conta do horário, as palestras estão meio atrasadas também, então, a gente alterou um pouquinho o tema, nossos focos são, sem dúvida nenhuma, clientes e tentar melhorar como um todo a credibilidade da internet brasileira, a segurança dos clientes e tudo mais, só que aqui a gente vai dar uma ênfase maior num termo chamado confiabilidade e credibilidade. Quais são os principais pontos para adquirir e manter a sua reputação na web? Uma coisa que está sendo muito falada é a reputação na web, então, o que a gente vai tentar explorar é o passo a passo, desde uma operação que está nascendo, até uma operação que já está num tamanho um pouco maior, estudando conversão, tentando melhorar cada passo. Então, aqui uma breve apresentação de quem nós somos, tá? A empresa chama-se Site Plinado, somos focados em soluções para uma suíte de segurança, a mais completa possível, temos foco também em performance e vendas. Criadora do conceito de blindagem de sites, então, mais do que somente um scan, uma ferramenta de vendas ou uma criptografia de dados, a gente tem algumas coisas além da nossa suíte. O projeto foi realizado em 2005, tá? Então, já estamos há algum tempo estudando o mercado e aqui a quantidade de sites que a gente tem atualmente, cerca de 3 mil sites, considerando só clientes no Brasil. E aqui a gente vai começar a pensar como organizar um projeto ou criar uma loja virtual, como adquirir um fluxo de visitas na sua loja, tudo isso desde o início mesmo, algo bem básico e um pouco mais avançado. Então, o que a gente vê? A gente pega muita gente que está nascendo, né? Então, a gente vê muita gente entrando na internet sem planejamento, a gente considera um erro bastante grande. A gente vê muita gente entrando no e-commerce e não tendo foco na execução. Então, o sucesso do e-commerce depende diretamente da execução, do seu dia a dia. E aqui a gente começa a ver algo que o pessoal olha bastante, que é promoção. Então, todo mundo quer promover, só que nem sempre planejar essa promoção ou ter a melhor forma de executar essa demanda que pode vir. Então, aqui a gente vai passar para alguns pontos fundamentais na estratégia de e-commerce. Primeiro, a plataforma, a escolha da plataforma geralmente é o começo. Temos algumas plataformas aqui hoje que trabalham com cliente que está nascendo, até gente que trabalha com gente que já está bastante estruturada. Um outro ponto fundamental, o mês de pagamento. O evento está cheio de gente aí de mês de pagamento. Gente que trabalha desde a intermediação do pagamento até os gateways de pagamento. Então, acho essa escolha fundamental, como começar na internet. Fundamental a escolha do mês de pagamento. Depois a gente vai passar em dois tópicos que o pessoal geralmente não cuida bastante, que é a segurança e a logística. Isso daí o pessoal só lembra quando dá problema. E aqui é aquela parte que todo mundo conhece e gosta. Como é que adquire visitantes, como é que a gente traz mais vendas. Visitantes não é sinônimo de vendas. E aqui a gente vai entrar portais, comparadores, SEO, email marketing. Temos gente aí trabalhando com ferramenta que compara preços de uma forma mais dinâmica. Então, tem muita coisa que acaba impactando na sua operação online e que todo mundo olha. Essa é a parte que todo mundo gosta, todo mundo conhece e nem sempre dá tanta atenção para as outras partes. Então, a gente julga importante a mídia. Entretanto, mais importante ainda planejar a mídia. Não adianta só colocar dinheiro em mídia e não converter. Segundo passo, como persuadir e encantar o cliente. Então, já que eu tenho a visita, como é que eu faço visita e virar compra? Como é que eu faço a retenção desse cliente? A mídia mais barata é a mídia para um já cliente. Muita gente com base muito grande e não tem retenção. O cliente compra uma vez e nunca mais volta. Experiência ruim de compra. Como é que eu trabalho a informação? E talvez aí, o último ponto, como é que de fato eu consigo persuadi-lo a comprar? E aí a gente vai passar por todas as barreiras que estão no item de persuasão, desde o insegurança até o frete. Todos os itens que podem estar impactando a conversão. Encantando o cliente. Então, o que a gente começa? A gente começa aqui com um ponto que é layout. Então, a gente que trabalha com segurança, a gente adora pegar site que, na verdade, é um site falso. Os famosos phishing. Eu nunca vi um site de fraudador que não fosse bonito. Geralmente, o site de fraudador é até mais bonito porque é muito site que tem por aí. Por quê? Porque layout é ferramenta de tomate decisão. Todo mundo adora comprar num site que seja fácil de comprar e que seja bonitinho. Então, até o fraudador vai nessa onda. Então, a gente vê muito picareta na internet. Tudo com site bonito. Aqui um outro ponto, importantíssimo. Foto do produto. O Thiago que estava aí hoje, o Thiago da Marisa, ele foca muito nisso. O pessoal da Ployshop. Foto ajuda a comprar. O pessoal de moda, que tem bastante aí hoje também. Tem site que você entra porque você não enxerga o produto. Então, é difícil tangibilizar um negócio que você vai usar se você não consegue ver. Então, a gente acredita que esse ponto aí, em parte, tem gente perdendo venda por conta disso. Um outro ponto fundamental, descrição do produto. Tem muito site aí que você não consegue entender. E aí as pessoas falam, pô, como as pessoas ainda têm receio de comprar na internet ou preferem ir no mundo físico. Por quê? Porque tem muita loja que você vai e o cara te dá uma aula, o vendedor. Tá? E tem muito site que você vai e você não consegue ter todas as informações. Você manda um e-mail e não responde. O pessoal que trabalha aí com eletrônico sofre bastante com isso. Tem um olhar que faz lembrar as ondas do mar. O patapé, que a gente chama, o patapé, geralmente, é onde estão concentrados no segredo, né? O segredo é... Se eu nunca comprei nesse site, o que eu quero saber? Quero saber como é que ele devolve o meu dinheiro, se der problema, se eu não gostar. Quero saber como é que é a política de troca e devolução. Quero saber como é que é a política de privacidade, tá? Tem muita gente que acha que esses pontos não são importantes. Tem cliente nosso que um link desses na homepage deles tem 7% de clique entre todos os itens na homepage dele. Então, assim, se o pessoal não olhasse isso, certamente todos os grandes players não focassem tanto em discriminar essas partes, tá? Então, ponto importante aí pra observar. Aqui entra outro ponto importantíssimo, preço, promoção, ajuda a comprar. Aquele cara que abandonou o carrinho lá, você marcou o carrinho dele, mandou uma promoção pra ele. Conta isso de pagamento. A gente trabalha com boa parte do varejo. Hoje em dia, a briga do varejo é diminuir o parcelamento, né? É caro ficar parcelando, mas o brasileiro adora uma parcela. Então, o pessoal que não parcela pode estar perdendo venda também, tá? E por fim, tudo isso, a gente acredita que você consiga efetivamente chegar numa posição melhor, numa posição de clique melhor e efetivamente converter o seu cliente. Aqui a gente pegou um grande varejista, tá? Pra explorar um pouco a parte do rodapé dele, onde ele deixa claro tudo isso que eu acabei de falar. Política de privacidade, política de segurança, troca, devolução. Ele mostra as certificações que a companhia dele tem. Ele efetivamente foca em explorar a parte do pagamento na home, bem clara. E por fim, o que a gente sempre fala é cuidado com o excesso, né? Tem muita coisa aí que a gente vê de selo, de certificação, de coisas que o design mesmo cria e que não tem significado algum. Então, você falar que você tem um certificado super cadeado, super seguro e tal, não tem significado algum. E o consumidor não é tão bobo, tá? Então, ele clica, ele quer ver, ele quer entender o que de fato significa cada um daqueles certificados. E aqui a gente vai começar a entrar nas fases mais importantes da apresentação, que é a última etapa do funil de venda. Então, como gerar credibilidade no checkout e evitar o abandono de carrinho. Então, primeiro item, confiança, marca, é importante, é segurança, é segurança, é... E por fim, a gente tentar buscar a conversão. Aí aqui a gente vai pegar alguns players para explorar o carrinho de compra deles, tá? Então, aqui está um player também de um outro grande varejista. Uma coisa que a gente vê é muito site que ainda não tem nem o passo a passo do carrinho, né? Então, o cara entra, ele não sabe quando começa, não sabe quando termina. A gente que tem bastante interação com o consumidor final, volta e meia a gente recebe e-mails de clientes que falam que comprou num determinado site e, na verdade, ele só se cadastrou. Ele não entende nem o que ele está fazendo, tá? Tem algumas outras curiosidades que a gente vai explorar mais para frente. Então, divida em passos, mostre cada um dos passos que ele dá, tá? Tem pesquisa aí de gente que fala que não passe de cinco passos, eu acho que mais de três passos já é difícil, tá? Tem gente aí deixando comprar como visitante, tá? A conversão é o mais importante, então, filtre o seu cadastro, cuidado com o excesso de cadastro, tem muita gente querendo pegar muita informação e perder a venda. Então, certamente o dinheiro está na venda, tá? Se você tentar forçar e tudo mais, pode ser que você fique sim, né? Cuidado com o momento do checkout, tá? Às vezes é lá que rola o abandono maior, a gente vai mostrar uma estatística de carrinho abandonado aí. Então, tem muita gente que explora na home page todos os certificados, todas as informações de credibilidade da companhia e no carrinho de compra não tem nada. Então, a gente acha que isso daí perde usuário, perde visitante no meio do caminho, tá? Facilite o cadastro, acabamos de falar. Tem cases aí legais no Brasil já, de site que você compra como visitante. De site que você compra e faz o checkout de tudo na mesma página. Faz cadastro e pagamento na mesma página. Então, o que puder facilitar, melhor. Que item, item, o tempo todo focado nisso, cadastro realmente é importante. E aqui um negócio que a gente acha fundamental. Antes de pedir a identidade do cliente, antes de pedir as informações do cliente, mostra a sua. Por incrível que pareça, tem gente ainda trabalhando na internet que não tem criptografia de dados, ele está trafegando dado aberto, dado limpo na internet. Você se cadastra, não tem ali o cadeadinho na página, não tem informação, você vai até lá o pagamento, sem nada no site. Então, a gente acredita que o quê? O banco doutrinou o cliente primeiro. O banco ensinou que no internet bem, você clica no cadeado. O banco mostrou tudo isso. E aí, quando ele entra no seu e-commerce, você não tem isso. Então, a gente acha que isso daí é um risco bastante grande. que a forma mais fácil de você capturar a informação de usuário na internet é site sem SSL. Aqui algumas informações adicionais. E aqui a gente vai mostrar o que efetivamente é um SSL. Ali é até um SSL EV, que a empresa está fazendo uma validação estendida. A barriga do navegador fica verde. Tem uma função. Não é para ficar bonitinho. Isso daí é para mostrar para o usuário que ele está em um ambiente criptografado. Isso daí é para mostrar para o usuário que quando ele entra lá no site de importar educação, comprar fácil, nos bancos, e quando você entra na área segura do site, está verdinho lá no browser, está verdinho lá no navegador. Isso daí, toda vez que você receber uma promoção, uma promoção do seu banco, dizendo que você acabou de ganhar um prêmio e você clicar, presta atenção. Porque hoje em dia, boa parte dos phishings, sites falsos que estão rolando na internet, estão rolando fraude de phishing com o SSL. Então, muitas vezes, não vale a pena só olhar o cadeado, vale a pena clicar o cadeado, vale a pena enxergar se você está realmente em um ambiente que estão te dizendo que você esteve. E o passo a passo de como você clica, quando clica, abre a certificação, mostra a empresa que certificou, mostra a empresa que está sendo certificada. A gente acha que isso daí também é fundamental para você saber por onde você anda. E aqui vamos começar a explorar o checkout. Então, aqui a estatística que até assustou a gente, 75% foi uma estatística de abandono de carrinho em 2011. A gente acha que tem muita gente fazendo mídia que cai direto no carrinho. Então, logicamente, o abandono de carrinho aumenta. Tem muita gente que marca o carrinho para quando o usuário chegar, os itens que ele coloca no carrinho já estejam no carrinho de compras dele. Então, isso daí, sem dúvida, foi impactado por isso. Mas, mais do que isso, tem muita coisa que está fazendo o pessoal perder venda. Estatísticas, mostra o frete pesando cada vez mais. Segurança continua pesando muito. Além de outros itens que ele pode olhar relativos à sua reputação antes de comprar, né? O pessoal adora jogar lá no Google e ver o que estão falando sobre determinada loja antes de comprar. Se estiverem falando mal, provavelmente ele vai encontrar. E aqui, desmembrando um pouco mais do checkout. Então, o checkout previna erros. Tem um site que coloca o HTTPS quando você entra no checkout e dá um elemento não identificado na página e fica dando um determinado erro que é exatamente o HTTP com o HTTPS no checkout. Então, isso daí é uma grosseria do ponto de vista de conversão porque o cara, na hora, vai se assustar, na hora, vai querer fechar. Entre diversos outros erros que a gente vê na página do checkout. É incrível que pareça. Tem todo o esforço para levar o cara para o checkout. Quando ele chega no checkout, dá erro. Ou o checkout muito lento, transacional muito lento. Múltiplas opções de pagamento. Então, cada vez mais a gente acredita quem da indústria de pagamento está aqui sabe. Quanto mais meio de pagamento você tiver, sempre é bom. Sempre tem correlação com o incremento de vendas. Meio de pagamento a mais é sempre uma opção para você pegar. Invistam nisso. Sempre coloque o maior número de meios de pagamento para vocês conseguirem. Testem os intermediadores, testem novos cartões de crédito, testem novas formas de débito. Isso tudo ajuda muito. Tem gente que fala no meu negócio ninguém compra com boleto. Coloca o boleto, testa o boleto, coloca o débito, testa o débito. Isso daí ajuda bastante. Tem muita gente que já falou isso alguma vez na vida e se surpreendeu. call to action. Então, o que é isso? Tem site que você entra que o botão comprar usa determinados termos que você nem entende que aquilo é para comprar. Então, tem gente tentando inventar moda no lugar mais importante que é o próximo passo. Então, ali a gente destaca um padapé ali que mostra rapidamente como se compra e exatamente o que mais chama atenção na página é o botão de comprar. Então, não adianta inventar muita moda no comprar. Ele só tem que ser o mais chamativo possível e ele principalmente precisa saber o que ele faz. Então, tem gente que dá mais destaque ao continuar comprando no carrinho do que ao efetivamente fechar a compra. E a pessoa clica e volta para a home. Ele não sabe como ele clica. Então, sai de que você não acha o botão de comprar. Por incrível que pareça é muito mais comum do que a gente imagina. Central de atendimento é um principal motivo se a gente olhar qualquer site que trabalhe com reclamação você vai ver muitas vezes uma reclamação ou uma dúvida simples virou um grande problema. Tivemos casos desses no Brasil com grandes varejistas onde o principal problema não é errar o principal problema não é atrasar a compra o principal problema é não falar o que está acontecendo. Então, a gente tem o nosso telefone visível lá no selo e vários clientes ligam todos os dias lá no escritório para perguntar sobre uma compra que ele fez num cliente nosso e o cliente nosso não atenta o telefone. Então, tem um excelente site um excelente fluxo só que não atende o telefone. Então, a gente sempre tenta ajudar nesse tipo de coisa e sempre tenta orientar. A gente tem muita ferramenta aí ferramentas superlegais inclusive aqui na feira de atendimento para otimizar o atendimento atendimento onde o próprio consumidor pode colaborar chat para ajudar tem gente colocando chat em detalhes de produto tem gente colocando chat no carrinho de compra tem gente que está destacando o televento se eles olharem grandes varejistas o varejista está destacando o telefone de atendimento o telefone de vendas televentas dele no carrinho de compra ele não quer perder a venda só que não adianta só mostrar o telefone se ligar e não atender reclamação não acerta ProSelling então assim é super importante temos vezes fantásticos sobre isso entretanto tem gente abusando de ProS tem gente abusando de Excel e chega na hora H ele não sabe como é que ele fecha a compra ele só quer comprar ele não quer olhar todos os produtos que existem ele quer comprar ele quer comprar deixa ele comprar se você forçar demais nisso pode ser que ele não compre ele não entende como vai comprar então uma ferramenta muito boa se bem utilizada então usem com moderação outra coisa que a gente puxou de estatística por incrível que pareça é boa parte das reclamações que a gente recebe mencionando sites é porque o cara está num carrinho ele esqueceu de olhar uma determinada informação sobre o produto ele esqueceu de olhar uma informação sobre a compra ele esqueceu de tirar alguma dúvida ele clica em voltar o carrinho de compras não deixa ele voltar o carrinho de compras dá erro derruba a sessão dá time out faz tudo e não deixa ele voltar então deixem o cara voltar muitas vezes é mais fácil do que imagina vocês imaginam que a companhia aérea tem muitos dias de não deixar voltar e ele não volta ele não compra ninguém vai pagar se não tiver esclarecido todas as dúvidas salvar carrinho isso daqui talvez seja uma ferramenta muito boa todo mundo adora entrar no site e ver que o que ela olhou há algum tempo atrás continua lá no carrinho para facilitar sua próxima compra só que como no Brasil a gente tem muita gente que se aproveita de determinadas situações sempre acho que é importante você dizer qual é a sua política de privacidade com a sua política de cookie como é que você está fazendo tudo isso já vi aí comércio grande tendo problema de ficar marcando a máquina do usuário e simplesmente não comunicando então é sempre bom ter uma política bem clara do que você está fazendo segurança então qualquer referência de segurança é importante logotipo de parceiro certificação lá do SCL fornecedores que te têm credibilidade tudo isso é sempre bom tá de forma bem comunicada em geral ajuda a aumentar a conversão ajuda a aumentar as vendas ajuda no mínimo a pessoa a entender e entender novas informações sobre a loja e credibilidade e quebrar o medo tá quebrar o medo parece algo irreal pra gente que está em São Paulo pra gente que está no Rio pensar nisso mas quando você vai pro norte pro nordeste tem alguns clientes aqui do norte e do nordeste é comprar na internet não é tão comum por lá ainda as pessoas têm dúvida as pessoas têm medo as pessoas estão tendo o seu primeiro computador em casa classe CDIR então é menos trivial do que parece então sempre comunique aqui rapidamente a gente mostra de que forma que a gente estuda isso tá sempre a nossa forma de estudar é tem gente que fala ah site de nada ajuda a aumentar a conversão na verdade site de nada ajuda a reduzir o abandono né não é aquele cara que vai embora por insegurança é o cara que a gente ajuda tá não necessariamente isso é focado em conversão isso é focado em perder o cara que já está lá no seu site navegando e você está perdendo a oportunidade de fazer negócio com ele então eu falei rapidamente como é que a gente faz o Ebitash então o Ebitash é uma ferramenta comum aí pra todo mundo do e-commerce a gente compara o site antes compara o site depois que demonstra como isso pode ser impactado simplesmente pela percepção de segurança ou pela credibilidade página de certificação então o que a gente fala aqui rapidamente vou mostrar como que a gente comunica credibilidade de uma loja virtual então ali basicamente em qualquer página de certificação nossa a gente mostra que essa empresa existe que essa empresa possui um CPJ que essa empresa possui uma razão social que essa empresa está com o status da segurança ok que essa empresa de fato existe a grande dúvida quando a gente interage com esse tipo de consumidor que tem receio é como é que eu sei que determinada empresa existe se eu ligo e ela não atende o telefone então acho que é aí que a gente ajuda então ali tem algumas coisas que a gente indica que sejam feitas e algumas coisas que a gente não indica que sejam feitas então por exemplo tem gente que coloca certificado que não significa nada certificado que o cliente clica na verdade é falso então assim quem faz isso é uma tremenda besteira porque a partir do momento que ele clicar no seu site e perceber que aquilo não significa nada provavelmente você vai ter um impacto negativo de humildade você não vai ter um impacto positivo ele vai desconfiar de você ele não vai confiar em você tá então isso a gente deixa claro nunca permitam que isso aconteça é o que a gente mais escuta é ah o nosso desenvolvedor pegou o selo e colocou na página tá isso não é uma imagem isso é uma certificação não costumo acreditar em nada que é imagem tá certificado sem sentido nenhum é é melhor não ter e aqui a quarta fase fidelizar o cliente que é um desafio constante né então digamos que eu já consegui passar por todo esse desafio de execução por todo esse desafio que é fazê-lo comprar e agora como é que eu faço pra esse cara acreditar em mim tá então uma ferramenta aí que é muito usada é o que que o meu amigo disse dessa loja o que que o meu amigo disse nessa experiência de compra ou quando eu digito no Google o que que aparece pra me mostrar se essa loja é legal ou se essa loja não é legal tá em geral tem um aí o reclamo aqui sempre muito bem indexado sempre destacando tá é a opinião do usuário e quem tá respondendo e fazendo um bom trabalho muitas vezes a pessoa vai entrar vai ver a reclamação vai ver que a pessoa resolve tá e vai dizer simplesmente que eu vou fazer fazer negócio com ela então esse é o cara é que tem muita gente ainda que não dá atenção então certamente ele vai ser fidelizado pelo atendimento que você dá e pela reputação que você mantém mídias sociais então uma tendência que tá acontecendo que a gente sempre tenta orientar o cliente que vai na loja é o cliente antes de ir na loja ele vai pra rede social então ao invés dele reclamar ou interagir ou perguntar porque o produto dele não chegou ele simplesmente entra no fluido ele entra no Facebook e mete qual na loja tá esse é um problema gravíssimo tem muito o e-commerce grande que já se atentou já monitora a rede social tem muita gente que não monitora nem o reclamo aqui ainda então o cara não olha pro reclamo aqui não olha pra mídia social e fica lá todo mundo falando mal da marca dele e ele não tem a melhor ideia do que isso tá acontecendo tá e continua investindo em mídia não investe na equipe de atendimento e continua investindo em mídia então sempre vale a pena tomar muito cuidado com isso e isso é o pós-venda acho que só gera problema de reclama aqui só gera problema de mídia social quem não tem um pós-venda bem feito porque quem tem um sistema de pós-venda ou uma metodologia de pós-venda bem feita em geral ele vai ser um cara que vai ter bons indicadores no reclamo aqui e vai ter pessoas falando bem dele nas mídias sociais e sempre lembrando uma outra coisa que é importante que a gente já viu alguns cases clientes nossos fazendo super bem é até um problema é uma oportunidade de fidelizar de encantar né eu já vi gente aí que não tem o produto estorna muito rapidamente não entra nem na discussão nem no mérito e ainda dá um cupom de desconto tem gente que fica feliz com isso é muito simples tem gente que não estorna nunca aí o cara reclama tá então você além de não atender além de não entregar ainda não devolve o dinheiro aí dá problema tá é entrega no prazo então assim entrega no prazo é um problema estrutural é um problema de quem cresce demais mas é um problema estrutural no Brasil então o que a gente vê o Brasil tem problema de infraestrutura problema de infraestrutura todos os incômeres estão suscetíveis a quê tem problema prazo tá como é que você faz monitora monitora o prazo comunica o prazo vai atrasar avisa não chegou avisa vai entregar daqui um mês dá a possibilidade para o cara cancelar se ele quiser o problema é você não entregar o prazo não comunicar e não atender isso vai gerar reclamação isso vai gerar procom isso vai gerar ministério público tudo isso que a gente viu acontecer e-mail marketing procele tem gente aí trabalhando muito em cima de carrinho abandonado carrinho ficou abandonado manda um e-mail tenta fazer um cupom de desconto comprou uma coisa oferece outra isso daí poucos ainda trabalham bem tá sem dúvida nenhuma case da amazon é famosíssimo no brasil mas tem algumas outras operações aqui no brasil que fazem isso muito bem tem gente trabalhando comércio de nicho muito bem e quando você tem uma boa experiência e ele te manda uma próxima você sempre quer entrar você sempre quer comprar isso daí é uma forma de fidelizar aqui rapidamente a gente tem um pouco fama escuto isso aí fora as vezes que é um negócio que é pra um e-commerce grande então até um pouco pressionado pela demanda a gente não trabalha só com e-commerce grande temos ali uma solução nova que se chama anti-malware anti-malware é uma solução freemium é uma solução que você pode entrar se cadastrar liberar se começar a usar gostou você pode começar a pagar e é pra um cara que vai ser um e-commerce que está estardando a operação é um cara que tem um site institucional ou é um blog a gente está aí trabalhando muito forte o pessoal no blog já tem muito blogueiro usando e é um início da sua vida do app é um início da sua credibilidade é um início de você subir do nível na segurança do seu site seja e-commerce simplesmente um negócio virtual com um catálogo então essa é uma solução que atende todo mundo pequenos e ali pra frente a gente tem realmente o site como ele é conhecido os outros detalhes da suíte de segurança e o SSL que também compõe uma parte fundamental da segurança de um site que é tem um cadastro tem um venda eu preciso ter isso sendo feito de forma segura até uma forma mais fácil de você conseguir o selo do site que nada ou ter essa certificação é você tendo o SSL no seu site então está aí toda a nossa suíte obrigado não sei se a gente vai ter perguntas obrigado tchau 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 tchau